E aí galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo o vídeo e meus amigos, meus amigos, eu dei um grito aqui no chat, aprendi a gritar graças a Deus E agora eu falei com a galera aqui, eles falaram que ia me ajudar a gente fazer a quest aqui né, dos 10 cavernas Que é o que eu falei pra vocês, precisava de um grupo, eu dei um gritão aqui, a galera começou a adicionar Show de valência, é muito bom ter vocês aqui comigo, a galera gostando, chamando, fazendo umas paradas, é muito da hora isso Acho que uma das coisas que eu mais gosto de MMORPG é isso, é você ter a chance de conhecer as pessoas né, vai se ajudando, é muito da hora isso Vou chamar os bichos pra cá pra gente já chegar como, loucão Vou mandar meu pó de cólera de diamante aí, meteoro de cólera, de pegaso, diamante bolado demais, show de tetinhas Pô, aqui eu tô tomando tudo né, velho, mas agora em grupo é muito mais fácil né, velho E aí cacete, eu mandei o pó de diamante ali sem necessidade Tá bom, foi pra mostrar que eu tô aqui né, não pra ser carregado, mas dá pra gente ficar de boa Mas não, muita gente me adicionou, muita gente chegou, tem gente adicionando ainda inclusive, tá ligado, mandando coisa Isso é muito legal, é muito da hora, tá ligado, eu gosto muito disso quando vocês fazem isso Porque é muito gratificante, tá ligado, tem a galera que gosta da gente e tal O que que esse cara tá fazendo aqui? Tem que matar mais? Eu não sei como é que fazer não, velho Z vai ter live hoje? Para, eu não quero dar PM não Não sei Tô gravando CDZ Ai cacete, cadê meu time? Nossa, em grupo é muito mais fácil, né? Qualquer jogo em grupo, né? No MMORPG, quando você bota um grupo A shibata vai louca Cadê aqui os cavaleiros negros de Cisnes? De Cisnes! Bora, os caras tão chamando aqui pra gente correr, vamos correr Cavaleiro de ouro aqui, velho, os caras mó, show de tetinhas ali, na moral Vai agora Um meteoro de tranças Ah, mas então Como é que eu ia falar pra vocês? Uma das coisas que me deixa muito feliz de jogar MMO é justamente isso, né? Tem uma galera show de bolas que ajuda, tá ligado? Enfim, é muito da hora ter vocês aqui comigo, tá ligado? Olha o pegas negras ali Ah, ai cacete Tomar essa aí foi maldade Mas isso é muito da hora, tá ligado? Ah, outra coisa que eu queria falar pra vocês Me segue no Twitter, no Facebook, Instagram Ah, porque agora eu devo estar na BGS Então se vocês quiserem saber o que está acontecendo por lá Vê a cobertura Eu vou estar fazendo tudo por lá E é bem da hora, né? Então se vocês me seguirem, se assistirem o show de tetinhas Também me seguem no meu outro canal Eu tenho um canal de vlogs Youtube.com.br Ozeemerson O link está aqui na descrição Também, né? E aí quando vocês chegarem lá Vocês vão ver Eita, poxa Tá, né? Mas então Me segue lá Porque eu vou começar a postar vlogs Voltar, inclusive, na verdade A postar uns vloguinhos que eu postava Eita, poxa O maluco já está aqui O sismo negro Ah, vou chegar já nele Já O cara acha que pode ser Melhor do que o cisney O cisney não O cisney Caraca, velho Por que eu fico falando cisney? Isso é só cisne, tá ligado? Não é cisne É cisne Cisne Não pode falar cisne Eu vou só coletando uns drops aqui na maçotagem Camisa da guarda Pega aí, poxa Pô, velho Os caras são muito fortes Clique Confirmar a alteração Ué, confirma essa merda aí Bora, rapaz Eu quero aprimorar o bagulho mesmo Eu não sei nem o que é que eu fiz aqui, velho Mas eu sei que aumentou o meu poder Vamos tomar um nice Cadê o dragão negro? Vamos lá Os malucos estão indo Aqui a gente vai Viu, bola Consegui um grupão mó da hora aqui, velho Os caras show de tetinhas aqui Pra gente virar E ajudar os amiguinhos A ficar show de bola Já tá rolando treta aqui Nada Cadê aqui? A gente tem que achar agora o dragão Ick O dragão negro deve ser aqui É, o cara já tá matando todo mundo Ih, tem um Andrômeda aqui Qual foi o Andrômeda? Inimigos na escuridão Parece que o Cosme do Seio está fraco Ah, finalmente uma coisinha pra mexer, né? Tem um tempo que não tem Esse tipo de coisa Ih, Andrômeda negra Ele vai lá salvar o Seio Enquanto eu vou enfrentar o Os outros caras De boa Tá tranquilo Mate ele Os caras já estão matando todo mundo Enquanto eu tô parando pra ver aqui o bagulho Derrota o Andrômeda negra Os caras já mataram ele ali Por que eu não posso mexer? Meu, mas bugou muito O que? Não What the fuck, velho? Aí não, 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 não Aí o meu jogo me trollou Travou tudo, velho Nossa What the fuck Aí não Oxi, deu um alt-tab Caraca, bugou meu jogo Os caras tudo tretando ali E eu parado Meu personagem não anda Ah, vou ter que abrir ele de novo, velho Que vacilo Nossa Eu vou perder minha quest Tenho certeza que eu vou perder a quest Tá, a gente vai finalizar o processo Vamos tentar abrir o jogo de novo E se a gente consegue voltar lá Ao menos pegar a quest no finalzinho Caraca, velho Esse aí ia bugar demais Eu devia ter cortado a animação Mas eu queria que vocês vissem, tá ligado? Isso pesou um pouco Mas Não fiquem tristes Mas como eu ia falando pra vocês Me seguem no meu canal de vlogs No meu canal Secundário, né Que tá ali Aqui na descrição Não esquece de me seguir no Twitter E no Instagram também É muito legal ter interação com vocês lá Eu gosto muito Instagram eu tô aprendendo a usar ainda Então, tipo Não tô usando tanto Basicamente self Mas eu tinha que postar um pouco mais de riscos Um pouco mais da minha vida Pra gente ter uma interação Uma parada um pouco melhor, tá ligado? Mas no Twitter eu já tô aprendendo Na verdade no Twitter eu já uso demais, tá ligado? Então se vocês quiserem Me seguir lá no Twitter Eu ia ficar muito feliz Se vocês quiserem conversar comigo Alguma coisa assim Sempre por lá É mais fácil de eu responder, tá ligado? Vamos tentar entrar Voltar Ver se funciona Se funcionar Tamo bem Se não funcionar Ferrou Vamos ter que fazer a dança Aí, beleza Nossa, mas bugou muito Nossa, mas bugou muito, velho What? Do céu Ok, eu caí aqui Ah, mentira, velho Deixa eu falar aqui, galera O jogo bugou aqui Ok, ah, eu desci Deixa eu falar com o Iki Deve ser aqui por baixo Deve ser aqui por baixo Não deve ser muito diferente É Vai encontrar aqui Ele vai subir Daqui a gente segue caminho Caraca, os malucos já tão matando todo mundo É pra cá, ó Tem que ser pra cá Só pode ser pra cá Tem uns cavaleiros ali Quer dizer, era pra ter Mas não tem Eu acho que eu tô voltando Não Não, tá todo mundo aqui Cheguei Vamos usar esses bagulho aqui, velho 9% do ataque Vai ser esse mesmo Cadê Iki? Pega o meu de Libra Deve ser melhor, né, velho? 10% de ataque, é Vamos embora Ah, animação de novo Desculpa, galera Vou passar Deve ser só Chegando os caras lá Que estão ali Pra segurar a parada E a gente resolve Tá ligado? É Eu acho que era justamente Caraca, velho Entrei aqui Era bem aquilo mesmo Se eu ver a animação Vai bugar muito Infelizmente Vai ser esse mesmo Olha o lixixi Aí que faz trollão, hein, velho Ah, parou Bob do Iki Ó, os caras estão matando Sobra nada pra mim É Vitória Caraca, velho O maluco Deu muito dano, velho Eu já fiz bosta de uma Eu já fiz bosta de uma B Tá bom É porque também os caras estão, né Cavaleiro de ouro Show de tetinhas aqui Aí foi nice Eita, poxa, o maluco me deu trade O que é que é isso aqui? Talismã do profeta Mano, não passou o gladiador Caraca Mano, o maluco tá forte Pra cacete É porque eu tenho que bloquear Aí eu fui feliz Pô, velho, valeu mesmo Caraca, o maluco me deu umas paradas aqui Pô, mano, valeu mesmo Que da hora Pera aí, deixa eu testar meus equipamentos agora novos Os melhores Bom, posso trocar esse aqui Camisa do soldado mais seis Pô, essa aqui sem nada Pera aí, deixa eu pegar essa aqui Que que essa aqui tá Quarenta e três Caraca, velho Como é que eu faço pra... Ah, é só trocar Pera aí Manopla do soldado Origem Não, não, não Pera aí, pera aí Cancela isso aí Quero usar isso aqui Ah, sim É pra trocar o bagulhinho, né, velho Eu tenho o item Mais as coisas Que ele já entra do lado de lá Do outro Eu só queria trocar mesmo Não sei como eu equipar Isso aqui é Você tá bombando, né Bombando no guarda mais seis Deixa eu tirar isso aqui Remover Ah, e aqui eu equipo a outra Acho que é só clicar duas vezes Então que ele troca, né Não, não quero atributo Primeiramente Quero só trocar Vamos ver Equipar Equipar Precisar Só trocar Sem trocar os bagulhos, né, velho Sem ficar Paradinho Oh, isso vai ajudar demais, pô Tô de bolas Isso aqui, o que O cara me deu, não Isso aqui foi o que ficou Isso é o abandono também Caraca, não tem como trocar nada Agora que o maluco me deu uns bagulhos Muito fortes, tá ligado Isso é o que eu tô usando, né, velho Aqui, isso aqui eu posso trocar Talismã do profeta Dá mais power do que o outro Então, se eu fizer assim Só trocar Eu consigo um pouco mais de power Manero, show de bola Vamos voltar pra Claire agora Dar meu TPzão aqui Pra sair daqui E finalizar a quest Ver o que a gente consegue, na verdade Deixa eu sair do grupo Ah, deixaram o grupo Valeu Pela ajuda Vai meu filho, anda aí Ahn Mano do céu Nossa Acho que agora já dá pra eu ir daqui Direto, mandar ele Só pegar o TP ali atrás Tá ligado Aqui Tá ligado Pela 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, agora tem muuuito bicho pra fazer de novo, tá ligado? Eu acho que é repetir, né? A mesma quest até você conseguir pegar nível 30. Equipamentos e afins. Dá pra você decompor os itens, né, velho? Se eu jogar um negócio desse aqui, eu consigo... Ah, entendi. Deixa eu falar. Eu não sei se eu quero fazer a quest agora não, velho. Tem que correr agora até pegar nível 6 mesmo, repetindo a quest uma atrás da outra pra fazer. Eu vou fazer essa quest aqui pra não ficar sem fazer nada, né? Já conseguimos fechar aquela outra, então, tipo, estamos bem de boa. Eu tinha que dar uma lida. O problema é que eu não gosto muito de jogo assim, com muita informação, porque eu acabo me perdendo demais, tá ligado? Isso não é legal. Oi. Meu, aí o jogo bugou de novo. Aí vai. Partir agora. Deixa eu levar lá. Aí a gente vai fazer a quest, repetir a parada. E assim a gente vai ter que repetir as quests até pegar nível 30. Deu mais bem que, tipo, eu comecei, eu consegui pegar nível 26 já, só fazendo essa quest rapidinha. Então, eu acho que não deve demorar tanto assim não, velho. Por mais esses cavaleiros de merda assim, ó. Agora que eu tô forte. Ganhei os itens dos aliados ali, pô. Aí, ó. Você vem aqui, ó. Deixa o placo to play, fís. Só o justiceiro que segura o resto, fís. É tudo merda. Vamos lá, finalizar esse aqui. Peguei, galera. Geral, aí. Vamos lá, finalizar as quests, na moral. Tá, não. Eu joguei esse piolão, não foi, não. Nossa, é. Tá, não. Tô de balas. Acabou ali. Acabou ali mais uma. Vamos fazer a sombra do dragão agora. Ah, acho que dá pra fazer mais as quests todas de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Ai, ai, ai. Tá bom, é as mesmas quests lá que eu repeti, ó. Que eu fiz. Vou ter que fazer tudo de novo. A gente vai estar me seguindo aqui, vai. Agora também já foi. Para. Para, 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 para. Esperar um pouquinho. Vai. Meu pãozinho pra encher isso aqui e ir embora. Mano do céu, não buga a minha rota não. Vai seguindo. Ok. Os cavaleiros das trevas. Ó, é bom que é tudo pertinho aqui. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Deixa eu ver balas. Bastante coisa pra pegar. Já foram 11. Deixa eu subir pra cá. Olha. Caldilho negro. Vai ser você mesmo. Vai, né, que dá bom. Eu vou colocar 10 cavernas. Nossa, que da hora. Peguei um itemzinho da hora. Já tem que achar a sombra do dragão, né, velho. Porque é um, deve ser um, uma parola que vai apanhar também. Foi integral, ó. Ah, sombra do dragão. Cadê ele? Aqui embaixo. Vai. Ó, tá. Tá seguindo. Queria, guerreiro e defenção das trevas primeiro, né. Vamos fazer tudo. Eu não gosto de ficar sem energia pra correr, não, velho. Sério, hein. É muito ruim que ele vai bem lerdo, tá ligado? Calma, seus comandos de merda. Cara, uma das coisas que eu achei legal desse jogo é que você pode mandar uma mensagem no chat direto pra seus amigos, tá ligado? Todos os amigos que você tem na Buddy. Isso é muito da hora. Olha o sombra do dragão aqui, ó. Boca, eu não preciso nem... Eita, poxa, mica. Peguei mais uma coisa aqui. Pô, essas quests é da hora de fazer, pô. Mas não é chata, tá ligado? Agora vamos achar o líder negro. E tem os espíritos também, né, velho. Deixa eu ver a segurança negra de ser aqui. Não, tudo é 600 metros. Esse aqui é cento e pouco. Esse aqui é o mais próximo que eu tenho. Então vamos nele. Não, peraí. Esse aqui eu já... É, vou ter que ir lá mesmo. Vambora. Esperar, apareceu o mapa pra poder mandar. Aqui, ó. Mesma quest. Mas agora eu tenho um pãozinho pra comer. E eu tenho o pó de diamante também. Tô com os itens que o maluco me deu. Então vai ser bem mais fácil, eu acho. Olha os bichinhos aqui, dão dano. Olha o lixito, eu quase morri, velho. O diamante foi suficiente não, hein. É, é ruim de não ter se... E, caramba, peraí. Que parte da sua cara aqui, hein. Peraí. Nossa, é que dá uma stunada boa, hein. As meca aqui. Vamos lá. Preciso só dar uma... Uma relaxada aqui pra recuperar um pouco de vida. Tira de balas. Faltam quatro. Cinco, na verdade. De boa. Uh, mansão quilo. Caraca, velho. Peguei muito livrinho, pô. Cadê meus livrinhos aqui? Como é que eu vejo? Não é habilidade, não é isso. Não é isso. Não é quest. Meu Deus, onde que eu vejo meus livrinhos? Caraca, velho. Caraca, velho. Onde que era que tinha aquele negocinho, velho? Não é eu mal. Não é pet. Eu não tenho pet. Não é isso. Tela. Informações, será? Não. Ah, eu posso fazer sabe o quê? Ah, aqui é ver. Mundo. Na real que eu posso... Ai, não. Pera aí. Isso não. Tira o traje. Quero na armadura mesmo. Vou na minha bag aqui. Tem esse aqui, ó. Posso usar. Ah, eu acho que eu já tenho, né, mansão quilo. Não é necessário para completar. Clica no botão direito. Shift botão direito. Ah! Colocar isso. Deixa de bola. Tem que achar tudo, né, velho? Da hora. Eu vou completando só aos poucos. Ah, já foram tudo. Agora vamos para a segurança negra. Depois tem os espíritos e acabou tudo. Dá para finalizar tudo. Vou pegar mais meio XP aqui, tá de boa. Vai, meu filho! Vamos pegar esse XP da Quest, pega esse XP dos malucos. Olha os seus seguranços de merda. São 50 também, né, velho? Vou chamar tudo de uma vez. Vai tudo tomar os pó. Ok, mais 15. Eu vou recuperar um pouco de vida logo. Que eu já fico de boa, tá ligado? Que esses spritinhos vai ser chato pra cacete. Ora sim! Não pode orar. É, somos todos... Ah, eu fiquei comendo o pãozinho. Show de bolas. O respawn é rápido também, é bem de boa. Show de bala. Falta só os espíritos. Deixa eu matar um desses só pra ver se ele dá muito dano. Ah, eu usei o negócio direto. Meu Deus do céu. Tá bom. Será que esses bichos dão dano, hein? Eles não congelam, né, velho? Tipo, não stunam eles. Tá de boa. Mas é difícil, tá ligado? Mas é bem chatinho. Não poder, tipo, pegar tudo de uma vez e matar, tá ligado? Tem que ser de 10 em 10 mesmo. É ruim de eu não tentar matar tudo de uma vez. Ah, não é difícil não. Não é de boa. Bolas. Usar o potinho mesmo que é mais rápido. Só fazendo o lixo. Ok, faltam só mais 7. De boa. E aí eu finalizo todas as quests. Isso aí, até que deu de boa. Show de las cepinhas. Venha, bandido. Venha tomar um poder do meu pênix da selva. Pênix da selva. Show de bola. Já fiz tudo que você pediu, João. Caraca, se você pode fazer 50 quests por dia, você consegue ocupar tranquilo. O negócio é você ter tempo pra fazer essas 50 quests, né, velho? O vídeo hoje foi um pouco mais longo, mas se vocês viram, a gente fez todas essas quests duas vezes. Quer dizer, não sei se... Não, fez no vídeo passado, né. Mas, por exemplo, eu tô há uma hora e duas horas e meia jogando aqui, consegui fazer bastante quests, tá ligado? E aí você recebe tudo de novo. E aí você consegue repetir a quest. Tá, foi daqui até aqui. Não foi tanta XP assim, mas ainda assim você consegue dar uma adiantada, se divertir um pouco. Espero que vocês tenham curtido mais o vídeo de Cavaleiros Zodíacos. Se gostou, não esquece de deixar seu like, porque me ajuda demais. Vocês não têm noção de quanto que ajuda. Comenta aqui também o que você tá achando do jogo, se você tá jogando. Quando eu estiver online, faz o seguinte. Tenta me ver se eu tô online aí. Eu acho que toda vez que eu entrar, eu vou tentar dar um grito. Eu vou ver se eu mando um e-mail pra um game. Ver se eles conseguem desenrolar menos esses negocinhos aqui de megafone. Pra eu poder estar sempre gritando pra galera, tá ligado? Porque eu não sei nem onde que compra isso aqui, tá ligado? Megafone mundial. Se tiver algum NPC que compre, eu posso comprar. E aí, tipo, sempre que eu entrar, eu vou dar um grito ali, falando com vocês, com a galera. E aí eu vou adicionando o pessoal como amigo. E a gente conversa tudo aqui pelo chat de amigos, beleza? Espero que tenham curtido. Até a próxima. Um beijo no coração. Um chute no pescoço, um abraço na canela. Cadê aqui o mouse? Aqui. Fui!